Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estarei homenageando Maria Consuelo, nome artístico de Consuelo Leandro. Ela que foi atriz, comediante e tem uma história fantástica de vida. Ela que faleceu de um câncer na bexiga que era tão espontânea e animava tanto as pessoas. Ela que durante muitos anos na televisão se manteve uma pessoa bem reservada, vai ter a sua história contada hoje e o seu túmulo mostrado aqui no nosso canal. Com todo respeito e toda reverência a essa mulher que durante os períodos de atuação na televisão conquistava todos com seu projeto alegre de ser. Fica aqui a nossa homenagem para ela. Peço já, pessoal, que se inscrevam no canal, que compartilhem o máximo possível para chegar o mais longe esse vídeo. Sou muito grato a todas as pessoas que estão participando do nosso canal, colaborando, contribuindo, assistindo os vídeos. Vocês ajudam demais. Sou muito grato. graças a cada um de vocês, o nosso canal está chegando aonde ele está. Então, muito obrigado a todos vocês por essa ajuda que vocês estão me dando. Muito obrigado mesmo. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. O Leandro foi uma agressão que eu fiz ao meu avô, porque quando eu entrei para o teatro, naquela época, havia muito preconceito. E ele não admitiu isso. Eu tinha 17 anos e ele praticamente me colocou para fora de casa. Eu disse, mas a minha Maria é Consuelo, porque todos nós lá em casa, os meninos, todos tem José, por causa dele, que ele era Leandro José. E a minha avó, Consuelo. Então, nós todas fomos Consuelo e eu disse assim, ah é? Então, peraí, vai ser Consuelo Leandro. Eu não vendo. Eu dou. Dou dinheiro, dou esmola, dou exemplo, dou alegria, dou satisfação pro povo. Sou cremilda, mulher do meu marido Oscar. Aliás, ser cremilda não é nada, qualquer uma pode ser. O importante é ser mulher do meu marido Oscar. Tinha o Gordo e o Magro naquela época e um tio meu que adorava, me ensinou a fazer aquele negócio do Gordo e o Magro assim, né? E eu treinei, 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 meu tio morava em Santos. Quando chegou o dia, coroação de Nossa Senhora, altar da igreja de Nossa Senhora da Piedade, Lorena, e eu coroando Nossa Senhora, quando eu olho, vamos dizer, pra plateia, né? Você imagina quem tava lá. Meu tio tinha chegado de Santos. Ah, botei a coroa outra vez no almofado, eu virei e fiz assim pra ele pra dizer que eu tinha aprendido a fazer o gesto do Gordo e o Magro. Foi a primeira risada que deram comigo. Escuta, cê gosta de brigadeiro, cê gosta de quindim, cê gosta de bomba de chocolate? Gosto, gosto muito. E de baba de moça? Ah, isso eu adoro, eu adoro. Ah, então deixa a baba em cima de moça, não dá nada. Dia é dia de Natal. Uou, gente, não é no Natal que a gente come peru? Dona Alfredo, a gente come peru, mas também come nozes. Então, vai lá em casa comer nozes. Ficar é aqui. Ah, é? Isso você tá pensando? Você ficou com a cabeça de nada porque você tá rico e agora você quer ir morar na casa da Bruaca porque você não é nem casado. Imagina, Aninha, que exemplo pra aquelas crianças. Mulher do Oscar? Foi mesmo, chapéu. Você imagina que eu estive com ele no Vaticano. Ah, é, ele esteve lá, sim. O Oscar esteve, esteve no Vaticano. Ele foi visitar o Vaticano? Não, ele foi comprar. Comprou o Vaticano? Comprou. Comprou o Vaticano de porteira fechada, com Papa, Cardeal, Bispo, Coroinha, Guarda Suíça, todo mundo. Comprou. Já estou indo aqui, pessoal, para o local onde ela está sepultada, né? Vocês podem ver, ó. É imenso esse cemitério aqui. O cemitério do Morumbi. Muito grande mesmo. E é estilo cemitério jardim, né? Vocês podem ver, ó. Muito grande mesmo o local. Então, eu estou indo agora mostrar para vocês o local onde se encontram os restos mortais de Maria Consuelo. É aqui, pessoal. É aqui, ó. Aqui está a nossa Consuelo. Não sei se vocês podem ver aqui o local que ela está, ó. Quadra 1, setor 6, número 341. Para quem quiser vir visitá-la. Está aqui sepultado, ó. Mais duas pessoas junto a ela. Ela nasceu, pessoal, no dia 27 de maio de 1932, em Lorena, São Paulo. E faleceu no dia 5 de julho de 1999, aqui em São Paulo. Foi uma atriz e uma comediante brasileira. Aí vocês podem ver, né? Aí vocês podem ver, né? O local onde ela está sepultada. Como eu falei, pessoal, ela morreu vítima de um câncer na bexiga. Pouco tempo depois de completar 67 anos. Como eu falei, ela foi casada duas vezes. A primeira com o também comediante, a Gil do Ribeiro. E a segunda com o Stefan Gardner. Essa é a história da Consuelo. É isso aí. Mostrando aqui o local onde ela está sepultada. Para quem quiser vir visitá-la, né, pessoal? Pode estar se localizando aqui, ó. E vir visitá-la, né? Para não deixar morrer a história dela, né? Dessa atriz. É isso aí, pessoal. Mais uma homenagem, né? Para uma atriz brasileira. Atriz comediante. E que era bem reservada, mas que quando ela estava atuando, ela se mostrava, se revelava ser totalmente diferente. Então, fica aqui a nossa homenagem para ela, pois ela é muito merecedora. Fica aqui o nosso carinho, a nossa emoção por estar aqui visitando ela, né? Vejo que não tem nenhuma florzinha aqui no dela, no túmulo dela, né? Igual alguns outros têm aqui. Mas faz parte, né? Muitas vezes a gente é muito valorizado, muito reconhecido, muito prestigiado enquanto estamos vivos. Mas com a morte, infelizmente, alguns têm a tendência a ser esquecidos. Espero que não seja o caso dela, que as pessoas possam estar vindo aqui e prestar homenagem a ela, que tanto fez pela televisão brasileira. Essa é a nossa homenagem para essa grande atriz, Consuelo.